Olá, boa tarde, aqui é a Nidia e eu estou aqui para vos mostrar as páginas que fiz da troca de páginas no Paper Scraps. Esta página é de julho, eu ainda não a enviei porque eu fiz duas páginas de julho e esta tive que fazer assim extra, mas vai amanhã para o Correio sem falta, mas antes de enviar queria mostrar. Ao contrário do que eu tenho feito com interatividades, fiz lá 100 interatividades e fiz com, portanto apliquei vários recortes e fiz com papel Couture, da Graphic45. Aqui vocês estão a ver uns autoplantes que diz a palavra julho, portanto nós temos que ver julho, tem aqui uma folha, aqui da Couture, depois tem uma outra, em que foi feito um recorte com, foi recortado à mão o feitio da renda aqui à volta, este preto aqui. Depois ainda leva um outro papel aqui, preto e branco às riscas, depois ainda leva aqui uma outra tira de papel, portanto é feito com layer, a técnica. Aqui umas florzinhas de Ellen Roses, tem aqui uma menina que foi recortada e levou o Glossy Accent, aqui tem mais umas florzinhas e tem outra menina que foi recortada, também levou o Glossy Accent. E aqui tem então a zona de pôr a fotografia, que tem carculina preta e branca. A carculina branca é o tamanho da fotografia, tem o meu ATC, que está aqui, e tem por trás da fotografia um Photomat extra, para a pessoa poder escrever qualquer coisa sobre a fotografia. Portanto, este foi o layout que eu fiz, espero que a pessoa que vai receber, que goste e que faça bom uso. Depois, o mês de Setembro, também já fiz, ah, depois ainda acompanhar isto, eu esqueci de mostrar, mas é uma etiqueta grande, que apenas tem papel decorativo, também da Couture. Entretanto, fiz também já a página de Setembro, ok? Que também já está pronta a ser enviada. A página de Setembro, esta é a etiqueta, ok? Também não tem entreatividade, é apenas um Photomat. Tem aqui umas bolinhas que eu fiz com o frasor, e umas perlozinhas. Tem aqui o espaço para escrever, tem aqui uma menina. Portanto, este já é o papel Placing Time, da Graphic 45, tem aqui esta menina também que diz Outono, ok? O Outono, acho que já veio, ou está a vir. E tem aqui mais um Photomat. Este Photomat é que é duplo, ok? Portanto, a pessoa pode pôr quatro fotografias neste. Por isso, é que tem espaço suficiente para caber o Photomat com as fotografias. E tem este espaço todo para a fotografia, ok? Vou mandar para a dona da página, ok? E juntamente, tem esta etiqueta, que já tem espaços designados para as fotografias, tanto de um lado como no outro. Portanto, ainda leva mais quatro fotografias, se ela quiser usar. Esta página, ao contrário do que temos estado a fazer, vai para a dona da página. Portanto, a senhora que receber isto, ou menina, pode já colocar isto no álbum dela, e depois, por trás, é só colar o mês de Outubro, que vai receber. Entretanto. Espero que gostem destas duas páginas que criei. Espero que vos traga inspiração. E até a uma próxima. Obrigada.